E hoje é o dia mundial da gentileza e segundo a Associação Americana de Psicologia, atos relacionados à gentileza, como compaixão e compreensão, tem grande influência na nossa saúde mental. Mesmo assim, grande parte da população sente que falta gentileza e empatia no mundo. Por isso, depois de ver essa reportagem, surpreenda uma pessoa que você ama com gesto gentil. Diante da rotina de dias corridos, acaba sendo comum que a seriedade faça parte do nosso semblante. Mas existe um gesto que é capaz de trazer leveza, até mesmo para aqueles que andam com a cara fechada por aí. É a gentileza. Como que você olha para uma pessoa e fala se a pessoa é gentil? O que ela precisa fazer para você considerar uma pessoa gentil? Ah, ser educada, ter um sorriso pelo menos no rosto. Meu dia fica muito bem quando a pessoa vai me olejeando, falando assim, bom dia, tudo bem? Aí já fica ótimo para mim. Hoje até encontrei uma senhora na Avenida Mário Covas e ela, o sinal apesar de estar aberto, ela esperou eu atravessar, porque meu filho atravessou na frente e eu fiquei do outro lado na calçada. Ela esperou e eu achei muito gentil da parte dela. Uma pesquisa feita pela Associação Americana de Psicologia mostrou que atos relacionados à gentileza, como compaixão e cooperação, geram uma melhora na saúde mental. Segundo especialistas, qualquer gesto de gentileza libera hormônios do amor, tanto para quem pratica, quanto para quem recebe. E para chegar nesse grande impacto, o segredo é surpreender o próximo quando ele menos espera. A gentileza, além dela ser uma ação que produz bem-estar, ela mexe na nossa cetocina, que é o hormônio do amor. Então ele também reduz o estresse. Então a gentileza não é de uma forma banal, eu vou ser gentil, eu vou oferecer o meu melhor para o outro. É oferecer, receber, não só o meu melhor, mas aquilo que eu estou disponível para fazer. Então geralmente quando alguém é gentil com a gente, inconscientemente por essa produção hormonal, parece que a gente até gosta mais da pessoa. 13 de novembro é o Dia Mundial da Gentileza. A data foi criada no Japão em 1996 e passou a ser comemorada em 2000. O objetivo é transformar o mundo em um lugar mais gentil. Mas mesmo assim, muitas pessoas acham que a meta ainda está longe de ser atingida. As pessoas não têm costume de dizer até, sabe, nem muito obrigada. Então eu acho que isso é fundamental na educação e tudo mais. Eu acho que falta empatia das pessoas, se colocar mais no lugar dos outros. Acho que as pessoas julgam muito. Às vezes uma pessoa não cumprimenta alguma coisa, a pessoa já leva para um lado e não sabe se aquela pessoa está passando por um momento difícil ou não. O que levou aquela pessoa a tomar aquela atitude. Então eu acho que se as pessoas se colocassem mais no lugar dos outros, o mundo seria mais gentil. E para não deixar a data passar sem fazer a diferença, nesse Dia da Gentileza transforme o Dia de Alguém com um simples gesto de amor ou educação. E no fim das contas, é como diz o clichê, gentileza gera gentileza. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a boa atitude volta para você. Hoje as pessoas não olham mais para o outro. Eu acredito que a gente tem que se pôr um pouco mais no lugar do próximo. E como fazer isso? É um bom dia, um obrigado? Um bom dia, um obrigado, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando no dia. Gentileza gera gentileza, né gente? Vamos ser gentil. E uma dose de gentileza vai sempre muito bem.